Tá gravando? Sim, galera! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. E no vídeo de hoje vou falar para você sobre a atualização do iOS 13.5 Beta 3. É isso mesmo, saiu a atualização hoje do iOS 13.5 Beta 3. E essa atualização agora ficou a versão número 17F5065A. O iOS Beta 13.5, o Beta 3, trouxe uma novidade muito bacana. Eu estou aqui com o iPhone 6S gravando este vídeo agora. E se você acessar ajustes, navegar até privacidade e saúde, nós tivemos uma novidade agora que é o Covid-19, uma exposição de log, certo? Ou seja, a Apple vai capturar os dados de você que estiver com essa opção ativada. Porém, diga-se de passagem aqui, eu tentei fazer a ativação no iPhone 6S aqui no Brasil e falou que não está disponível para o nosso país ainda. Então, esta opção vai estar disponível primeiramente, acredito eu, nos Estados Unidos, onde a Apple promete, através aqui das informações do aparelho, do iOS, capturar e enviar esses dados através do Bluetooth. Eu não sei como é que vai ser feita essa tecnologia, como é que a Apple vai realizar essa captura de informações para notificar a rede hospitalar, as instituições de saúde, mas a opção vai vir habilitada aí, vai vir como opção, na verdade, de você habilitar ou não, para que faça essa sincronização e esse upload, esse envio de informações às autoridades de saúde. Beleza? No mais, tiveram algumas refinações e melhorias no sistema. Então, galera, eu vou dar uma esmiuçada aqui nesse iOS 13.5 Beta 3, beleza? A versão Beta Público. E se tiver alguma diferença, alguma alteração visual, ou até mesmo se eu encontrar mais alguma coisa dentro do sistema, vou trazer um novo vídeo falando para vocês das minhas impressões desse iOS. Se você instalou o iOS no seu iPhone e descobriu alguma modificação nele, vai deixando aqui nos comentários do vídeo. Lembrando que deixa o joinha aí no vídeo para estar ajudando o canal. E se você não é inscrito, carimba a sua inscrição no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!